Network, uma palavra do inglês que pode ser traduzida como fazer contato, especialmente na área profissional. Fazer o networking certo é fundamental para abrir portas na sua carreira. Ter uma boa rede de relacionamentos ajuda muito, principalmente na hora de fechar negócios, mudar de emprego ou até mesmo mudar a área de atuação. Não basta apenas ser bom naquilo que se faz. É preciso também deixar isso bem claro para o mercado e conhecer as pessoas certas, que podem influenciar na sua empregabilidade. Graças a um bom networking, Ricardo Scaroni mudou quatro vezes de posto, sem nunca ter que mostrar um currículo. À medida em que eu me demonstrava um bom profissional, à medida em que as pessoas sabiam dos meus resultados, daquilo que eu fazia em cada empresa, eu acabava sendo convidado e a partir desses convites foi que eu fui trocando, eu tendo novas oportunidades. É muito importante quando você está com outras pessoas, elas saberem o que você faz. Você dizer, você explicar, você ter paixão por aquilo que faz, elas perceberem isso. Construir uma sólida rede de contatos e ser reconhecido por suas qualidades no ambiente de trabalho, já é uma tradição nos mercados da Europa e dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, este é um conceito ainda em desenvolvimento. Mas, segundo especialistas, aqueles profissionais que se dedicarem a um bom networking terão mais chances de crescer na carreira. Imagina que você está numa festa, aí chega uma pessoa, cumprimenta todo mundo, fala com todo mundo, todo mundo sabe o nome dela. Mas, de repente, essa pessoa se afasta e as pessoas se perguntam, o que essa pessoa faz profissionalmente? Ninguém sabe. Então, aquela pessoa não tem networking, ela tem um bom relacionamento pessoal. Segundo uma pesquisa feita com executivos de médias e grandes empresas do país, 80% deles reconhecem a importância do networking. Mas, mais da metade afirma não ter tempo para isso. E, segundo o mesmo levantamento, apenas 20% dos jovens profissionais sabem como fazer uma rede de trabalho. Eu costumo, semanalmente, manter contato com aqueles que são mais próximos ou que estão dentro do meu nível de atuação. Você tem que identificar suas competências. O que eu sou bom? O que eu faço bem? Quais são as empresas que precisam de profissionais como eu? Perfeito. Uma vez que isso está definido, aí você vai passar para uma segunda etapa, que é o seguinte. Bom, eu preciso conhecer pessoas que fazem parte dessas empresas. Como eu chego até elas? Às vezes você tem algum amigo profissional que te indica. Às vezes você tem amigo de um amigo que vai te indicar. Muitas vezes você vai através de uma mídia social. Mas aí você vai estabelecer um contato, vai marcar um papo, um café, um shopping, um almoço, seja o que for, para conhecer essas pessoas. E para falar sobre networking, eu converso agora com a presidente da DMRH e da Companhia de Talentos, Sofia Esteves. Seja muito bem-vinda ao Contra Corrente. Oi, Dani. Tudo bom? Boa noite. Boa noite, tudo bom? Sofia, qual é efetivamente o peso do networking na hora de mudar de emprego ou na hora de avançar na carreira dentro de uma empresa? Olha, Dona, ele é importante porque ele pode te abrir, como falou na matéria, muitas portas. Se você conhece hoje, muitas, mais de 80% das posições do mercado para níveis gerenciais e executivos são fechados pela rede de relacionamento por indicações. Então, se você estiver no radar de pessoas que trabalham em boas empresas que você tem interesse, isso pode facilitar bastante, seja pela indicação direta ou seja para facilitar o teu currículo chegar na mão das pessoas certas. De cada 10, 8% em nível gerencial. Isso. É muito alto. O impacto é enorme, né? É enorme. Enorme. E como que a gente pode avaliar se o networking atual que eu tenho, que o pessoal que está em casa tem, é suficiente, é bom, é fraco? Olha, acho que não tem uma métrica para isso. O importante é, quando você faz contato com a tua rede de relacionamentos, essa rede te dá retorno, é uma rede positiva, como nós chamamos. Isso, ela vai estar mais vinculada se você também é uma via de mão dupla. Você tem que estar no radar das pessoas, mas também é importante que você faça isso pelas pessoas. Então, como você sabe disso? Se as pessoas te retornam a ligação ou o e-mail, se quando você pede alguma coisa para essa rede, ela prontamente te ajuda, aí você vai saber se você está com as pessoas certas ou não. E quanto maior, melhor. Pois é, e não adianta só acionar essa rede, esses contatos, quando você está precisando de um emprego, né? Claro. Isso é o fundamental. Você tem que dosar, e é muito sutil, você tem que dosar o quanto eu estou fazendo isso de uma maneira proativa, positiva, mandando às vezes um artigo para a pessoa correlacionar da área que ela está, alguma informação, ou quando às vezes eu extrapolo e começo a mandar correntes e aquelas coisas que mais enchem o e-mail e vão ficar contra você. Então, é importante fazer isso na medida fácil para que você possa ser lembrado quando for necessário. E para quem está em busca de uma nova colocação ou de um novo emprego e não sabe por onde começar, a Sofia preparou algumas dicas de como fazer um bom networking. O primeiro passo a fazer é cuidar de sua imagem profissional. Tenha uma postura correta na empresa, com os colegas e chefes, mas não se esqueça das redes sociais. Seja coerente em todos os ambientes e esteja aberto às opiniões, sugestões e críticas. Divulgue a seus contatos o que você tem feito em sua carreira, como uma grande conquista. Ao se colocar no radar, seus contatos poderão te indicar caso saibam de novas oportunidades. Claro, tenha em mente que também é importante avisar seus contatos quando souber de novas oportunidades de emprego ou negócios para eles. Vale a reciprocidade. Aposte em conhecimento. Faça novos cursos, participe de encontros, mas não se concentre apenas no conhecimento técnico. Pense em desenvolver outras áreas, como cultura, arte, cinema, notícias internacionais, por exemplo. É importante saber falar e conduzir conversas sobre assuntos diferentes e não apenas na sua área profissional. E por último, procure oportunidades de networking durante cursos, eventos, palestras e reuniões. Reserve também sua agenda para frequentar novos lugares, onde possa conhecer pessoas que atuem em diferentes áreas. É importante sair da zona de conforto e abrir espaço para novos contatos. Sofia, para quem não tem uma rede de contatos grande e não sabe direito por onde começar, qual é o primeiro passo para montar um networking? Olha, uma das dicas que estavam aí é essa. Você tentar frequentar lugares que você possa encontrar pessoas interessantes para a tua área de atuação profissional. Então, palestras, associações de classe, alguns cursos. Isso vai fazer com que você conheça muitas pessoas e que vão poder te ajudar nesse desenvolvimento dessa rede. A timidez atrapalha muito? A timidez atrapalha, mas ela é uma barreira que você pode treinar a vencê-la. Então, marcar na sua agenda todas as semanas o tempo para você poder praticar. Quando você começa a praticar, isso vira hábito, vira natural e aí você consegue romper a timidez. Ela não pode te bloquear, ela tem que ser vencida. Tem muita gente que confunde networking com marketing pessoal, com relacionamento pessoal também. Qual que é a diferença dessas categorias? Olha, o marketing pessoal é aquela pessoa que fica o tempo inteiro se vendendo, querendo se mostrar e isso é artificial. Eu acho que a pior coisa que tem é uma pessoa sentir que o outro está tentando usá-la. Então, eu não aconselho ninguém a fazer isso. Eu acho que você tem sim que valorizar os teus ganhos, as tuas conquistas, mas de uma forma positiva, fazendo como uma celebração junto com as pessoas. E isso de uma maneira também, não toda semana, não toda quinzena. O relacionamento pessoal é aquela pessoa que você vai convidar para a tua casa, é aquela pessoa que você tem intimidade suficiente para poder contar as tuas coisas pessoais e tudo mais. E o networking é aquelas pessoas que você vai ter com ela uma relação profissional. Falar do seu trabalho, você vai poder falar de outras situações, aqui até nas dicas nós falamos sobre cultura, sobre lazer, sobre assuntos gerais, que você pode desenvolver essas pessoas. Mas aí não entra na tua intimidade pessoal. Pois é, e a gente estava falando logo antes dessas dicas, a importância de cultivar esse contato. Não adianta só você acionar ele na hora da necessidade. Quais são as formas mais comuns de cultivar um bom contato sem ser exageradamente intromissor, intrometido na vida do outro e ao mesmo tempo sem ser muito afastado desse seu contato? Olha, Doni, uma coisa que eu sugiro sempre, em vez de você usar e fazer contato com essa pessoa só quando você precisa dela, é você fazer isso com uma relativa constância que pode ser a cada três meses, quatro meses. Isso não tem um tempo certo, depende muito do teu relacionamento de fato com cada pessoa. Mas, como eu já falei, mandar alguma informação pertinente, alguma matéria que você saiu, às vezes a pessoa te viu na mídia ou você viu a pessoa na mídia, dá os parabéns para essa pessoa. Tem muita gente que às vezes pelas redes de relacionamentos pedem o endorsement, pede que a pessoa te recomende. Em vez de você esperar pedir para a pessoa te recomendar, faça você uma recomendação na rede de relacionamentos, na rede social daquele profissional, que ele automaticamente, até por gentileza, vai responder para você também, retribuir também.